Uma imagem que vale por mil palavras para a gente ilustrar o que é esse ambiente do Flamengo, a passagem do campeão da América por Barranquilha. Olha o menininho, com as lágrimas nos olhos porque recebeu a camisa das mãos do Gabigol, que é o rei da América, o artilheiro da Libertadores. A emoção desse garoto de receber das mãos do Gabigol a camisa do Flamengo, torcedor do Júnior identificado, ele pega a camisa, chora, não acredita, e ainda depois, feliz da vida, ainda com as lágrimas nos olhos, ele vai vestir a camisa do Gabigol num gesto absolutamente grande do atacante do Flamengo. Olha que bacana isso, é de arrepiar, sinceramente é algo muito significativo. É mais um grande exemplo que vem do torcedor colombiano. Demais.